Vai pra cobrança, Raí, partiu, bateu, Dida! Dida, o rei dos pênaltis, pega mais um! Mas caiu com enorme competência o Dida! Raí na bola, Dida já pegou uma, o Raí bateu aquele no canto esquerdo. A concentração do Dida é um grande pegador de pênalti. Raí pra cobrança, 3 a 2 pro Corinthians. As emoções não cessam, partiu o Raí, pé direito, defendeu o Dida! E o Corinthians comemora como se fosse um gol! Espetacular, Dida!